Música Um passeio exclusivo da R18, somente para o proprietário da R18. Foi uma experiência super agradável, vivemos aqui momentos muito interessantes, um passeio também no museu, foi muito bacana, não conhecia o museu ainda, as estradas pelas quais nós passamos o interior, foi muito legal. Música Fiquei espantado de ver a estrutura que tem essa região aqui para turismo, gastronomia, estrada muito gostosa. E sempre muito bem escolhidos os lugares. E o que é mais importante neste evento é o encontro dos amigos, né? Priorizando muito mais o caminho, a convivência entre os riders e os bimers do que a pilotagem em si. Um público diferenciado. Música Sem sobra de dúvidas, Esses momentos de experiência, de compartilhamento de histórias, cara, é muito importante, porque essa marca aqui, ó, vale muito. E se houver um outro passeio, contem comigo que eu estarei junto aí. Quero agradecer a todos da BMW, vocês aí, por essa oportunidade. Foi show de bola. Música 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 Música